O que que você tem feito aí? Ah, a Leão tem muito a dizer. Eu ganho muito dinheiro trabalhando bem pouco, durmo com mulheres bonitas que não perguntam sobre meus sentimentos, tenho um jaguar, moro na praia, e às vezes, no meio do dia, sem mais nem menos, eu gosto de tomar um monte de margaritas e tirar uma soneca no deck. Ah!